Olá, o Brasil sediou pela primeira vez a Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Foi também a primeira vez que o encontro foi realizado fora da Europa e o Brasil foi escolhido pelos resultados alcançados no enfrentamento do problema. Em 19 anos, houve uma queda de 57% no número de casos. Mas, apesar dos avanços, ainda há no país quase 3,5 milhões de jovens entre 10 e 17 anos no mercado de trabalho. Sobre o assunto, vamos conversar com Paula Montanher, secretária executiva da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada a vocês por receber as informações da conferência logo após a sua realização. Que balanço a gente pode fazer desse encontro? Olha, foi um encontro muito positivo. Nós tivemos 1.600 pessoas na conferência presencial, representantes de 153 países, mais o Brasil, que dá 154 países. Tinha 135 delegações governamentais, 112 delegações de trabalhadores, 62 delegações de empregadores, 63 delegações das organizações da sociedade civil, somando as ONGs locais e as ONGs internacionais, que atuam em múltiplos países. Então, é um número com muita representatividade que a gente espera ajude muito a transformar a realidade no mundo todo. Bom, diante do encontro, o que a gente pode deduzir? O Brasil está numa situação confortável? Olha, o Brasil foi escolhido, como você mesmo chamou a atenção, porque os resultados são bem-vindos e são resultados muito importantes, principalmente para crianças com idades menores. A gente tem uma legislação moderna e bastante ampla e agora nós temos 80% dos nossos adolescentes no trabalho infantil. Você falou em 3 milhões e meio de adolescentes trabalhando, mas no trabalho infantil são 3 milhões, porque tem quase 500 mil que estão em atividades formais após os 16 anos, que não são perigosas, ou em atividades de aprendizado. Acho que o Brasil tem bastante coisa a oferecer, mas ainda temos muito o que aprender com as experiências de outros países também. E foi isso que a conferência nos mostrou. Bom, só para deixar claro, o que é considerado trabalho infantil? O que pode e o que não pode? Olha, em cada país há legislações diferentes. Vou te falar da legislação brasileira. Até os 13 anos, nenhuma criança pode trabalhar, nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar. Dos 14 aos 15 anos, só pode na condição de aprendizado, dentro da legislação de aprendizado, que é uma legislação do Ministério do Trabalho. E a partir dos 16 anos, 16 e 17 anos, só pode trabalhar se estiver com carteira de trabalho assinada, que significa estar dentro das regulamentações do trabalho para qualquer trabalhador, mas tem restrições para as ocupações perigosas, o que possam trazer dano à saúde ou alguma atividade que, obviamente, traga danos morais. Nenhuma dessas são possibilitadas, elas estão impedidas. E a gente tem um sistema de fiscalização que está atuante nessa direção. Então, o Jovem Aprendiz, né, esse programa, isso pode? Na verdade, o aprendizado pode desde os 14 anos. A gente tem uma legislação de aprendizado que a gente espera que deslanche mais, porque ela é razoavelmente interessante, mas ela depende de uma articulação entre as empresas, as escolas técnicas ou que envolvem aprendizado associado a um posto de trabalho e o interesse dos adolescentes. A gente sabe que há interesses das várias partes. A gente precisa agora encontrar uma forma que essa oferta de jovens e adolescentes em busca de uma escola mais interessante, que traga mais conhecimento técnico. Das escolas técnicas que vêm crescendo, o Brasil hoje tem pelo menos mais de 300 escolas técnicas em relação a 2003. A gente tem uma articulação mais forte por meio do Pronatec. Com o sistema S, que é aquele sistema que é indústria, comércio, a agricultura, os diferentes setores empresariais promovem de escola técnica. E a gente espera ser capaz de oferecer conhecimento e posições adequadas à idade, às condições físicas e mentais de crianças e adolescentes para que eles continuem a se desenvolver. Agora, secretário, uma curiosidade, né? A gente vê muita criança e adolescente trabalhando na televisão, por exemplo. Isso pode? Olha, no caso do Brasil, essa é uma situação nova. Há grupos de trabalho que envolvem o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, Justiça, discutindo esta situação, de tal modo a criar condições regradas para que isto ocorra, porque ninguém quer prejudicar esta possibilidade. O que a gente não quer é que crianças e adolescentes sejam explorados. Hoje, ainda não há uma legislação clara e a gente vê alguns abusos. Mas a gente quer encontrar uma solução adequada que torne essa atividade regrada e, portanto, possível. Bom, quais são os desafios do Brasil nessa área, nesse tema? Eu acho que o Brasil, como o mundo, tem um desafio importante, que é a eliminação das piores formas de trabalho infantil. Significa que a gente vai lutar contra toda a forma de exploração de crianças em atividades de exploração sexual, em alguma conexão com crimes, com o tráfico, o tráfico de crianças e adolescentes para outros países. Para isso, nós temos uma legislação absolutamente, acho que é absolutamente claro que isto precisa ser evitado e a população pode nos ajudar usando o Disque 100 para fazer denúncias. Além de todas as ações de fiscalização, além de tudo que ocorre, os conselhos tutelares e o Disque 100 são os nossos suportes nos municípios para que a gente possa atuar diretamente com situações que sempre nos escapam. Acho que o desafio que também é do Brasil e do mundo é criar uma escola de interesse para os nossos adolescentes. A gente sabe que o acesso aos meios de comunicação, o acesso a conhecimentos hoje, as novas tecnologias atraem muito a atenção do jovem, atraem muito a atenção do adolescente. A gente precisa que a nossa escola e a escola do mundo todo olhe para os bons exemplos de escola, para as boas práticas que a gente andou encontrando na conferência e que a gente seja capaz de trabalhar em conjunto, melhorar esse padrão de ensino e de aprendizado para todo mundo. Bom, falando em boas práticas, o que o Brasil tem a ensinar e a aprender quando o assunto combate ao trabalho infantil? Olha, eu acho que nós todos temos que aprender a lidar com situações extremas. Eu diria, a gente na conferência teve dois temas que foram muito interessantes e que não apareciam nas conferências anteriores. É o problema das crianças que estão em situação de imigração. O Brasil ainda tem um pouco isso, mas a gente tem pouco porque a gente não tem tanta população migrante, mas principalmente a população andina que vem para o Brasil, às vezes em situações muito complicadas, para as nossas cidades de fronteira, a gente sabe que tem que encontrar meios para evitar que crianças de famílias migrantes sejam envolvidas no trabalho infantil. O Ministério do Trabalho, junto com os Ministérios do Trabalho de outros países, principalmente nas áreas fronteiriças do Mercosul, tem uma boa prática nesse sentido, de trazer a informação, principalmente para essas famílias mais pobres que não têm esse conhecimento da legislação e de como isso pode ser prejudicial e parece que tem dado bom resultado. Acho que a gente tem que aprender também a lidar com o tema do trabalho infantil doméstico. Esse tema não é só do trabalho infantil doméstico, é do trabalho doméstico dos adultos, que é ter respeito a esse trabalho e transformá-lo num espaço profissionalizado, num espaço que a gente sabe as regras do começo, do meio, do fim da atividade, o que é a atividade que a gente remunera, como que a gente faz, deixar de tratar, sem deixar do trato pessoal, mas lembrar que aquela pessoa que está na nossa casa é uma profissional, que ela precisa ser remunerada adequadamente, que ela precisa de períodos de repouso, que ela precisa continuar a vida social dela. Às vezes, muitas dessas adolescentes que atuam no trabalho infantil perdem contato social, ficam numa vida enclausurada. Isso não é só aqui no Brasil, isso acontece em muitos lugares do mundo. A gente precisa trabalhar efetivamente nessa direção. E aí não é a inspeção do trabalho, porque nós estamos falando do lar das pessoas. A gente precisa da conscientização de todo mundo para que a gente evite essas situações e que apoie essas crianças que atuam nessa direção para que elas continuem a estudar e para que elas tenham outras oportunidades. Então, é uma questão cultural também, porque tem muita família que acha normal o menor de idade trabalhar. A gente tem que desnaturalizar, acho que é uma palavra difícil, mas a gente vê como natural, por isso desnaturalizar, a ideia de que todo mundo trabalha. O problema não é o trabalho, é o tipo de trabalho. A gente precisa encontrar formas de trabalho que não sejam prejudiciais à saúde. A lista de 93 ocupações que estão na nossa lista de piores formas, de trabalhos perigosos, elas estão lá porque elas causam problemas à saúde, elas causam problemas ao desenvolvimento físico e psicológico de crianças e adolescentes. A gente precisa compreendê-las, a gente precisa evitar que crianças e adolescentes estejam envolvidos nessas atividades. A gente precisa garantir que eles estejam numa escola, numa escola de boa qualidade e que o conhecimento também ajude a caminhar depois para o mundo do trabalho. Dito isso, eu acho que a gente precisa garantir esse entendimento para todo mundo e a percepção de que a escola pode ser transformada e ela pode se tornar uma aliada importante do trabalho infantil, mas que ela precisa das famílias. Ela precisa que todo mundo compreenda esta importância, porque hoje nós precisamos acumular muito mais conhecimento para chegarmos no mundo do trabalho e conseguirmos trabalhar com bons resultados e com possibilidades de progressão. Qual o papel do cidadão nesse processo? Como é que o cidadão pode ajudar o governo? Olha, o cidadão pode nos ajudar sempre denunciando situações que ele considera descabidas. Não é tudo que a pessoa vê que em geral é descabido, mas a gente sabe que é o apoio do cidadão. Eu acho que também um debate importante nas comunidades, no seu espaço religioso, no seu espaço de trabalho, na sua família, às vezes, de como é importante a transformação do mundo que as pessoas que hoje têm a função de pais e de avós vivenciaram para o mundo que os adolescentes, essas crianças vão encontrar, em que o trabalho é importante, mas ele é menos importante que uma formação adequada e que isto não é prejudicial, que isso precisa ser um bom caminho, um caminho bem construído dentro de cada comunidade. É super importante e a gente gostaria muito de contar com esse apoio da população como um todo. O que representou para o Brasil ter sediado essa conferência? Olha, eu acredito que é o reconhecimento não só dos trabalhos que o governo fez, mas da sociedade civil, das organizações internacionais, de trabalhadores e de empregadores que sempre foram parceiros, que sempre atuaram em conjunto, que apoiaram institucionalidades como a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que criaram, por meio de um diálogo social frutífero, caminhos importantes, experiências boas, que pudemos compartilhar com outros países e que pudemos ver relatadas de outros países para nós como boas experiências também para eles. E para isso se transformar, por exemplo, em política pública, o caminho é longo? No caso do Brasil, não, porque a maior parte do que nós estamos falando já existe, o que a gente precisa é ampliar e muitas vezes perceber as conexões. Às vezes a gente pensa que a escola técnica, ela está fechada num mundo de alguns adolescentes que estão indo para a escola técnica. A gente precisa abrir essa noção de conhecimento técnico, ampliá-lo para que mais gente possa se apropriar dele e ter um futuro melhor. Quando é que é a próxima conferência? Em 2017, a gente vai estar olhando para o cumprimento das metas de erradicação das piores formas que vão até 2016 e ela vai ser realizada pela Argentina. A gente não sabe exatamente aonde, mas ficamos muito felizes de ter um país irmão da América Latina que vai, mais uma vez, ajudar a discutir esse tema com os países de todo o mundo. Ou seja, o trabalho não para, né? Ah, o trabalho não para principalmente porque a cooperação, que é um dos principais aspectos da declaração de Brasília que foi adotada por todos os países e por todos que tiveram aqui presentes, ela precisa, ela vai, é um dos aspectos mais importantes e cooperação significa trabalho de mão dupla. Ouvir o que o outro faz, contar o que a gente faz e ser capaz de ambos aprendermos a fazer melhor o que é possível fazer para a erradicação do trabalho infantil. Tá certo, secretária. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Bem, outras informações então na página da conferência, no endereço que aparece agora aí na tela. E para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.